Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de ChronoCross No último episódio estávamos seguindo para o Mar Morto Mas a Mazamune estava parando o caminho Então tivemos que ir buscar em Lancer a espada sagrada Para neutralizar o poder da Mazamune Então vamos seguir para lá agora Primeiro vou dar uma ultima passada na Ilha Proibida Olha, já aparece a assombração na janela Eu acho que até o show está concluído Nem o Nick nem a Mickey entram para o grupo Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Algarai, haveremos de usar os poderes sagrados da E-Lanzer? A espada é um reflexo da alma de uma pessoa. Quanto a pena, sinto por você, embora não tenha feito nada de errado. Será que agora a gente vai enfrentar o Mazamuni? Espero apenas que um dia essa espada seja liberada de toda essa inimizade. Acho que o Mazamuni é só no outro mundo. Este é o mar morto. Essa é uma vista e tanto. Sinto como se estivesse vivendo um pesadelo. As ondas estão paralisadas aí. O que é aquela sombra escura ao longe? Eu sou eu no traiçoeiro. A terra condenada pelo deuses dragão. Não é tão ruim assim. Então aqui seria o tempo parado. Pelos deuses dragões. Uma mistura do que seria o futuro dos humanos destruídos. Então vai ter muita... Como eu falo? Pedaço do... Carro, estrada... Carro, estrada... O mar foi congelado porque o tempo foi parado. Acho que é um bosta. É um meio bosta. Aqui seria o futuro da humanidade destruída... Tchau, tchau. 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 É o LAVOS 2300 d.C. Relatório de investigação da litosfera Força vital desconhecida, parasita planetária, resultado extrato geológico 665 milhões de anos a.C. Código LAVOS Último boss do Chrono Trigger 2300? Significa que essa é uma ruina do futuro? Norris, pode baixar mais informações a respeito desse mundo? Ah sim, um momento por favor Dormindo profundamente sob a crosta quando o LAVOS despertar, o planeta será O que foi Norris? O que aconteceu com a tela? O fornecimento de energia foi cortado de certa forma Nós não seremos capazes de reunir mais qualquer informações Droga, estamos tão perto de conseguir saber mais a respeito desse LAVOS Nós não seremos capazes de descobrir mais nada novo, vamos prosseguir Então ai vimos informações sobre o LAVOS, o devorador de planetas Então ai vimos informações sobre o LAVOS, o devorador de planetas O que é isso? 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 O que é o Zviby? O que é isso? O aviso de Ser O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece um shopping. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Aquela criança novamente Não há como voltarmos agora Devemos seguir adiante Sérgio Mas é isso ai meu povo Já deu tempo do nosso episódio Entramos no mar morto ai Vimos o futuro caído da humanidade Assim como Lavos E os Fantasmas dos Cavaleiros De Acacia E pra quem conhece o anterior O jogo anterior Então já deve ter uma ideia De quem são as crianças que estão aparecendo Pro Sérgio Mas isso ai a gente vai ver O resto no próximo episódio Então até la tudo de bom e fui Tchau 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 Tchau